Vai, assim, como é que tá o nível dos lurezes da serra? Só não tá lentinho. Ai, meu, eu tô cansado. O caminhão tá com uma folguinha no volante. Não dá pra ratear, largar a mão dele e ele... E vai, peraí. Ó, meu, velho, velho. Eu tô... Ó, eu tô gostando desse. Ah, meu caramba, meia hora perdida aqui nessa portaria, o Natan, mandou o endereço da nota aterrada, e pra variar eles me barraram na portaria, sete gramas, aí tem que imprimir a outra, não, uma mão de obra do campo, deixa eu ver, esse ar aqui é uma desgraça, vamos ver, vamos, por que que o cara não espera, vai, vai cara, vai, vai, passa, passa filha da mãe, meu Deus, uma pressa assim, cara, se eu bater, eu vou bater nele, hein, bora, 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 vou carregar aí em busca do macarrado aqui, ó, meu Deus do céu, não tá fácil pra ninguém, bora, 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 b Meu sonho é trabalhar na biquidinha só pra fazer o popó, às vezes eu não gosto de fazer o popó, mas eu espanto só, só às vezes. A cara pega tranqueira, viaja todo e chega ansioso e pega tranqueira também. É pra acabar, né? Me acostumei com esse bico na frente, com medo de pegar e bater em alguém, daí dá boa. Vamos, tinhoso, liberamos! Aí, ó, perdido e ansiado aqui, minha cara aqui. É o Feba. Feba, Feba. Feba do GFM aqui, ó. Ó o Murilão andando aí, ó, perdido. Pegar uma carona agora, agora vamos em busca do seco. Fiolina quadrificada. É os guris, né? Não tem o que fazer. Charoninha de fiolino anunciado, velho. Tem o que fazer, né? Tô daqui mesmo, Feba? Sou, sou daqui de Osasco. Osasco. Galera da fiolina. Tá um vermelhinho. Saudade do verme. Bora em busca do seco, velho. Eu não tô com o bar de seco seco, eu não sei se ele dá moral, né? Acho que dá moral? Bora. Acho que seco dá moral? Entendi. Acho que seco dá moral? Lógico. Será? Não tem, né? Será? Tá tomando igual a mim. Vamos ver como é que ficou o caramba. Trombei o cabelo aqui. Trombei o caminhão, você acredita? Na hora que eu vim falar com o cabelo, já tinha ido embora. Isso acelera, né? Ah, ali acelera com força. Cê tá doido, moço. Cê dá pro canal, esse que tem? Tá. Tá doido. Cê tá doido. Os vinhos do La Bamba, ó. La Bamba é show. Schmidt tá agoniado, né, Schmidt? Tô indo embora. Tô indo embora, né? Tô indo embora. Tô indo embora. Como é que tá tomando mesmo? Cordeiro. Cordeiro, não esqueci. Tô indo embora. Tô indo embora. Aí os paparazzi. Os paparazzi no caminhão seco, ó. Hã? Paparazzi tá a mil, filho. Tá a mil. Chama! Cê que sou de safadela, né? Tá dormindo lá, morto dentro da gabina. Morredo, né? Ô. Quem quiser comprar cebola, rapar. Para ajudar o nosso amigo aqui a ficar vazio. Fá um mês que ele tá aqui. Cebola.. A cebola tava até brotando ali já, cara. Meu Deus do céu Isso a Globo não mostra, né? É? O box tá cheio Legal Aí, ó Venham comprar cebola Pra ficar vazio de uma vez Não, tá O chimico tá morto, tá morto Aí, ó, cebola da melhor qualidade Mentira, tá foda Tu atrasou o horário, né? Cebola tá foda já, né? Atrasou o horário, perdeu a feira Pra onde, né, moço? Você que também deve tá nervoso lá dentro caminhando Morrido Eita, doido Aí, ó Beleza, rapaziada Voltou aqui na trombine aqui Ai, ai, ai Voltou aqui pra carregar e não tá fácil Meu Deus O próximo é enrolado, esse trombine E o João tá aqui também E o João tá aqui também Deixa a janaria ligada Tá Só isso que é bom de bateria Ó, tô atorado, a fome Não comi nada o dia todo Só dormir Esse gás marido Senão depois não pega A bicudinha E como é que tá o ninho aí, ó Meu Deus Tá botando agora quando você não tá ligado Vamos atrás de um lanche pra comer agora Senão tá fácil Cagado a fome O negão tá carregando lá também Não comi nada Tem uma bicudinha amarela Tá carregado e tá aí Esse louco O João faz duas horas Tá com a minha ligada Dormindo Aí dorme Vamos em busca do milagre agora Atrás de um lanche Esse não é lanche Se eu supese que não ia carregar Tinha ficado lá no março E tava ganhando dinheiro Fule doido